Bom, deu pra entender, né? Eles tinham uma ideia precisa a respeito dessas datas e do que ia acontecer. Para esse catum, para esses últimos 20 anos, eles deixaram escrito em pedras sete profecias para que nós pudéssemos agora olhar para a nossa civilização e tomar as medidas necessárias para fazer esse momento, esse movimento evolutivo. A primeira profecia nos diz que o mundo do medo vai acabar na sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2012, às 11h11, horário universal. O que eles chamam de sistema do medo? Eu fiquei muito tempo pensando, o que é sistema do medo, se não é a nossa civilização, que vive em guerra, que vive numa luta absurda? Eu fiquei pensando em as ordens que a gente recebe quando nasce, ou que quando recebe, quando está. A primeira ordem que a criança recebe é cresce. Essa ordem de cresce é uma ordem tão forte, mas tão forte, que até o controle da natalidade a gente não consegue fazer. Porque desde o início, assim, crescer e multiplicar. A igreja vai no controle de natalidade, porque a ordem é crescer. Crescer. Crescer profissionalmente, crescer a tua empresa, crescer, 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 crescer. Como se fosse um ciclo sem fim de crescimento. Você tem que crescer, você tem que crescer, crescer, crescer. Primeira grande ordem do nosso sistema do medo. A segunda ordem, essa bem condizente com o nosso patriarcado, é competir. Vamos competir, eu tenho que ser melhor que o outro. O fulaninho, o pai vai dizendo para a criança, agora o fulaninho é mais bonitinho que você, o outro é mais não sei o que que você. E a gente começa a desenvolver o nosso ego através de uma coisa chamada competição. A segunda ordem que a gente tem, quando a gente fica grande, é consuma. Compre. Tenha. Isso são ordens que vêm também do nosso sistema, das cidades, se a gente for pensar bem. Porque as pessoas, quanto mais dentro, inseridas nas cidades, mais necessidade de consumo elas têm. Então, começam a ter essa necessidade do ter, do ter, do ter absurdo, onde a gente está começando a chegar agora numa exaustão do planeta. Isso que a gente está vivendo é uma exaustão do planeta. Nós compramos e sujamos o planeta com milhões de coisas que a gente não precisa para absolutamente nada. E esse sistema está chegando num sistema de esgotamento. A gente está vendo as pessoas dizerem, chega, para, vamos fazer menos. Vamos fazer menos, vamos consumir menos, vamos criar menos impacto. Eu já estou num jeito que eu estou querendo ver como é que eu faço na minha vida criar o mínimo de impacto no planeta. Porque a gente cria muito impacto. Essa nossa necessidade de crescer, de trabalhar, de produzir, de fazer. Faz a gente fazer coisas inúteis. Competir com o outro, fazer propaganda e tal. É o mundo do medo. Agora a gente está vendo o momento do terror. Temos que combater o terror, o terrorismo, o não sei o quê. É uma coisa absurda. Então, assim, eu acho que muitas pessoas têm essa sensação de que, pô, será que eu nasci para isso? Será que eu nasci para consumir? Será que eu nasci para ter? Será que é isso o objetivo de tudo? Quer dizer, eu passo a minha vida toda correndo atrás da máquina. Mas, a verdade, quem foi que inventou que a gente tem que pagar a conta a cada 30 dias? Quem foi que inventou esse trecho? Alguém inventou, né? E a gente sai correndo, igual desesperados, para pagar e dar conta de uma série de obrigações, de uma série de coisas que nos deixam sempre com medo. Com medo. Com medo de não ter, com medo de não conseguir, com medo de não dar conta. Com medo, com medo, com medo. Então, dificilmente a gente montra uma pessoa hoje que não tem medo. Todo mundo tem medo. E a gente sabe, e estuda o tempo todo, que a gente só tem duas emoções. Ou a gente está agindo por amor ou está agindo por medo. Se a gente está eternamente sendo levado a agir por medo, a gente não tem muito espaço para começar a agir por amor. A segunda profecia fala que, a partir de uma eclipse, dia 11 de agosto de 1979, as catástrofes do nosso planeta aumentariam de forma absurda. E essa eclipse, ela é uma eclipse da Lua, aconteceu no dia 11 de agosto. Alguns de vocês devem ter ritualizado isso, a gente ritualizou na Bahia. Além disso, nós temos um alinhamento planetário perfeito, em que todos os planetas do nosso sistema solar estavam em forma de cruz, com a Terra no centro. E justamente nos signos que dizem respeito às analogias com os quatro evangelistas. E aí também, fazendo uma correlação com o apocalipse, de que nós tínhamos, então, no final dos tempos, os quatro evangelistas, que não entram a conta de cada coisa. O que aconteceu com as regiões de agosto, gente? Vamos lá. O Tsunami, o Katrina, o Nine Elevam, na Guerra do Iraque, recentemente os terremotos, até aqui, né? Tem terremotos, que é uma coisa louca. É, foi até o Brasil. 2001. 2001 foi o Nine Elevam. Então, desde 1999, a gente tem visto aí, um recorrer de catástrofes. Então, a gente pode dizer que os mais aí, acertaram. Que a gente realmente vive com medo. E a gente realmente dá venda a partir de 11 de agosto de 1999, uma série de catástrofes aí repetitivas. depois, eles disseram que o aquecimento global ia ser causado por duas coisas. Uma era a conduta autodestrutiva da nossa humanidade. Eles diziam que essa humanidade, que vive nesse ciclo, ela é uma humanidade autodestrutiva. Eu acho que com a bomba tônica, a gente se superou nesse quesito de autodestrutição. Então, assim, essa humanidade autodestrutiva ia ter uma tal relação de desconexão com o planeta, que ia chegar nesse fim de ciclo com uma grande, um grande problema ambiental. E é interessante eles terem previsto isso, né? Mais ou menos, se foi quando eles desapareceram, foi 600 antes do nascimento, ou do início desse nosso calendário. Acertaram. Também falaram que pela proximidade do Sol, com a luz da galáxia, como a gente viu, o Sol também está recebendo uma quantidade maior de luz. Portanto, está ficando mais quente. Então, que esse aquecimento do planeta, ele é por causa da nossa conduta, e também por causa do Sol, que está esquentando muito. E está fazendo umas explosões solares que estão também afetando. Talvez por conta disso, a previsão dos cientistas, com relação ao aquecimento global e ao impacto que nós causamos, não esteja levando em conta o fato das explosões solares, como a gente vai ver na sequência. A quarta profecia fala que até 2012, os polos terão derretidos. Para isso, eu estou a seguir. Uma matéria que saiu agora, está na banca. Fala. O Ártico encorre. No verão do Hemisfério Norte, a camada de gelo sobre o Oceano Ártico diminui, mas o derretimento de 2007 foi assombroso. Até setembro, a camada havia diminuído em relação a seu mínimo anterior, em 2005, o equivalente a uma área maior que o estado do Pará, liberando rotas marítimas antes restritas a navios quebra-gelo. Em setembro de 1979, o gelo ocupava 7,2 milhões de quilômetros quadrados. No ano passado, 4,3 milhões. O aquecimento global vai eliminar a calota de gelo permanente, mas se previa isso apenas para o fim do século XXI. Pesquisas de 2007 dizem que a região circumpolar pode virar mar aberto até o verão de 2030, com base em outra simulação, há quem diga que em 2013 o Ártico estará acabado.